Cozamos aqui hoje de manhã, são da partida de nada. Foi com a Brasília até na Ramparia do Noroeste. Chegou lá e não pegou. E aí? Ainda estão ferrados. Joy! Grande Joy! Agora melhorou, né? É, sem dúvida. Aquela última capotada, pra variar. Ferreira! É, dá licença, o cara vai decolar. Olha, cacete! Vou dar uma subida lá pra dar uma olhada. Vou olhar por nada. Rapidinho. Vai, velho! Qualquer coisa você pousa lá embaixo. Vamos lá, galera. Vai, que sentirem... Ah! Vamos lá! Vai, velho! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.